Aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô, é tanto samba que eu simplesmente eu tomo o meu copo de café pensando que eu estou tomando o meu Danone de procedência do V12, cara. Acontece. E dentro do estúdio da Rádio Novo Metrô, nessa quinta-feira, mais precisamente no horário das 16 horas e 11 minutos, onde aqui em Porto Alegre, neste momento, na capital dos gaúchos, para um pouco de chover, né? Dezoito graus a temperatura. Eu estou calmo, tranquilo, só para dizer para vocês que agora eu estou com os meninos do grupo... Fala tu! Não, fala tu, mano. Fala tu, cara. Fala tu, cara. Fala tu que eu estou cansado, né? Fala tu, cara. Que demais, cara. Sejam bem-vindos ao estúdio da Rádio Novo Metrô. E antes de mais nada, gurizada, vamos de pagode? Vamos começar com o pagode, então, né? Out, dois, um, dois, três e... É isso aí, gente. Viu para o Fala Tu, diretamente da Restinga, Rádio Novo Metrô. Vamos cantar uma música nossa aí, aproveitar a oportunidade. Muito obrigado, Zé, Junior Belo, toda rapaziada. Vamos simbora! Me ajuda! Eu te falei, é melhor separar, paranoia vai estragar a nossa relação. Olha, meu bem, senta aqui, ouve bem, tudo isso vai fazer a gente separar. Balança! Sabe que eu sou seu pretinho, e na cama eu faço com jeitinho. E de maneira nenhuma eu, te trocaria por aquela lá. Então vê se para com essa história, para já com essa paranoia. Sou todo seu, cê sabe bem, o que eu mais preciso é ter em casa. Fala Tu, Rádio Novo Metrô! É isso aí, gente. Muito obrigado. Ai, cara, eles estão me obrigando a tomar uma coisa. E não é café, cara. Sejam bem-vindos ao estúdio da Rádio Novo Metrô. Eu, em nome do JR aqui, recebo vocês de braços abertos hoje aqui no estúdio da Rádio Novo Metrô. Estou sempre pedindo desculpa, né, cara, que o pessoal chega aqui querendo ser entrevistado pelo JR. Vai, quando vem, chega o negãozinho, magricelinho desse lado. É o que tem para vocês, cara. Não tem o que fazer. É o que tem para vocês, já peço desculpas, né? Não, é capaz. E eu costumo dizer que com o JR é entrevista, comigo é resenha, tá? E antes de mais nada, eu queria que tu apresentasse quem é o grupo Fala Tu. Quem são esses meninos que estão aqui comigo no estúdio? Tu pode apresentar, por favor, cantor, que está aqui comigo? Claro, sim. Primeiramente, antes de apresentar, eu queria, primeiramente, te agradecer, né? Te agradecer a Tu, ao JR, ao pessoal da rádio aqui pela oportunidade. Porque, cara, vocês não sabem como é importante, assim, para nós que estamos... Apesar de... A gente vai contar um pouco da nossa história aqui, né? Sim, sim. Mas, tipo, apesar de a gente já estar na música há um bom tempo aí, a gente está começando do zero agora o nosso projeto, né? Então, cara, tipo, você não sabe como é importante esse espaço, assim, que vocês dão um espaço de visibilidade, né, cara? Tipo, para as bandas aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Então, tipo, eu quero começar primeiro agradecendo, né? Que isso, cara. A Nova Meteor, agradecendo a Tu, ao Júnior, tipo, a todo mundo. O espaço aqui para a gente poder mostrar, para a galera poder conhecer mais, né? Da nossa história. E apresentar a galera, né? Mano, pegando só um ganchinho nisso, cara. As pessoas acham de vez em quando, eu estava falando isso na outra entrevista, porque chegou esse ruído para mim, sabe? E eu, cara, porra, eu estou com 42 anos, já sou avô castrado, tenho uma boa mãe de santo e um bom advogado, tá ligado? Então eu posso, eu me permito falar uma parada, cara, que, tipo, os caras ficam achando que a gente... Mano, só traz A e B. Não, mano, saca? Abre espaço para todo mundo. E, tipo, porra, cara, tu está ligado, vocês não sabem, eu vou falar para vocês, cara, eu me informei por causa de vocês, mano. Saca? Eu sou formado, eu tenho meu canudo, meu canudo não é para eu ser famoso, mano. Eu sou um veículo de transporte e esse aqui eu sempre costumo dizer, cara, desde 2016. Isso aqui é um lugar de fala de vocês, mano. A gente só está aqui para poder fazer esse meio de transporte, então é uma honra sempre receber as voces. Para nós é muito importante mesmo, de verdade, de verdade. Está maluco, cara, está maluco. E quem é que está comigo aqui? Aproveitar, né? Eu sou o Douglas... Douglas... Douglas na voz. É, tipo, não tem como apresentar o cara sem o apelido, né, meu? Tá. Eu sou o Douglas, meu apelido é Doca, lá na Rixinha, todo mundo me conhece como Nebo Doca. Tem aqui o Joninha. É, o Jonatas, mas é Joninha, Joninha, Joni. Joni, fala tu. Joni, fala tu. Não, Joni, bota o fone aí de ouvido aí, para eu te ouvir um pouquinho melhor a minha voz aí. Gente, deixa eu, eu vou, eu vou rebatizar o Joninha, mas eu quero que ele ouça a minha voz que eu vou botar até um grave aqui. Que os próximos shows de vocês... Está me ouvindo bem? Estou ouvindo, estou ouvindo. Com o perdão aqui, o pessoal que está aqui, eu vou deixar no pelo, peraí. O Joninha... O Joninha agora vai ficar como o bigodinho. Bigodinho! Bigodinho erótico. Boa, boa. Bigodinho erótico. Bigodinho, bigodinho. Capajeste. É, aquele bigodinho de pentear, né, mano? De pentear, né? Cidade de Deus, cidade de Deus, né? De pentear, pegou referência, né? Morena. Demais, mano, demais, demais. Quem mais tem junto comigo aí? Temos ali o... Deu, Joninha, vou tirar aqui um pouquinho do meu grave aqui pra digitar. Deixa eu baixar aqui, deu. Prontinho. Temos ali o nosso maquinista, Robson. Robson do cavalo. Conhecido como o Dodô do Pixote. Dodô do Pixote. Ou o Netinho de Paula. Netinho de Paula. Olha, os guris são... É o Nego Robson. É o maestro. É o maestro, é o maestro. Entendi. Ele é responsável pelos nossos arranjos ali e tudo. E o não tão menos importante, deixa eu mostrar que tem uma câmera só pra esse rapaz aí, mano. Ele. É o Nego Andi. Eu ia falar que ele é o perigoso das gurias, mas ele tá casado agora. Meu, eu ia falar isso, cara. Meu, ele tem... Quantos anos tem, mano? Eu tenho 32. Caramba, mano. Pensei que não tinha nem 20, mano. Vai, tem uma cara de come quieto, né, mano? Ah, tem, tem. Parece a cara do meu filho, mano. Agora ele tá casado. O bom que depois quando a gente vai mais velho, né? Parece tamanho novo. Ah, agora ele tá casado. Ah, mano. Não, o Restinga tem um ar diferente, não tem o que fazer, né? Não, tem, tem. A terrinha é diferente. E tu tá com quanto? Tá com 50? Ô, meu, eu tenho 33. Caramba, mano. Tá maluco, cara. A idade de Cristo. Não, não. Tudo cima de 30 aqui já, né? Mas não tem o Mocilom. Meu, mas conta pra nós aqui, pra gente iniciar aqui essa resenha às 16 horas e 18 minutos. Eu tava falando fora do ar, mas é sempre muito importante. Eu sempre falo que a gente, quando tá com o microfone aberto, a gente tem uma responsabilidade maior com a questão da voz. E eu só quero enaltecer de novo uma parada que é uma convicção minha. Não é do Zé da Rádio do Metrô, é o Zé CPF dizendo. Que eu sempre digo, cara, o celeiro de músicos, de instrumentistas, de artistas, o pessoal da graxa, cara, tá tudo num ecossistema chamado Restinga, na minha concepção, tá? Restinga, Coab, Cavalhada e Leopoldina, mano, não tem o que fazer. E eu queria que vocês contassem essa história, cara, rica de vocês aí na Leopoldina. Quando é que começou o grupo? Na verdade, aqui, o Joninha, o grupo começou na Restinga, né, lá, né, do Berço do Samba. Tudo cria. Tudo cria da Restinga, todo mundo da Restinga, da Restinga. Ele ali veio de gravata aí, né, já tá na Restinga, arrumou uma negra na Restinga. Agora deu, né? Me arrumei na Restinga. Ele não tinha motivo, ele não tinha motivo, mas agora ele tem motivo com o negoanço, né? Agora é sedentário, né, tinha? Né, tem mais dois integrantes que não pôde vir. Tem mais dois integrantes, manda um abraço aí pro Brian, que é o nosso pandeirista. Brian, o Paulinho. Não é o Brian aquele, né? Qual deles? Não é o Brian, aquele da nega Laura lá e tudo mais. Não, 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 não. Não é, não é. O Brian é o nosso pandeirista. O nosso pandeirista. Ele é irmão do Bill. O Brian é irmão do Bill. Do Resenho. Caramba, velho. É, ele é o nosso pandeirista. E tem o Paulinho também. Tem o Paulinho e o Paulinho. Abraça aí, rapaziada. Eles não puderam vir em questão de trabalho, né? Mas eles são do time também, são da família FalaTu também. Mas eu queria saber sobre isso, cara. 2017 não pode. 2017 começou uma trajetória que começou, né? O Arte Boa, né? O Arte Boa era um grupo que já tinha esse grupo, né? Com esse integrante, o Douglas, o Robson, né? Uma outra rapaziada. E eles fizeram parte, só que daí não deu certo. Como, né? Uns foram saindo. Ciclos. Isso, ciclos, né? Aí encontraram no meio do caminho eu e o Fernando, né? Que hoje não tá na nossa banda, não faz parte. Fernando Vergara. Um abraço pro Fernando Vergara lá, né? Encontraram também o Nego Brian, ou algum outro Brian que não é. Que hoje é do Samba da Tarde, lá da Rexima. Rapaziada, tá fazendo um Samba esperto lá. No Estado Maior, no Pub do Maior lá. Cara, passou muito músico pelo Arte Boa. Um abraço lá. Muito músico. Inclusive, aproveitar aqui. Eu sei que eles vão assistir a entrevista. Não sei se vão assistir hoje, mas vão assistir posteriormente. Mandar um abraço pra toda a rapaziada que passou pelo Arte Boa, que passou pelo FalaTu também. A rapaziada que se ajuda, que se apoia. É, tipo, agradecer, né? Sim, sim. Porque, tipo, se não fosse eles, a gente não tá não... Sim, é. Ali é onde tudo começou, né? Onde tudo começou... Abraço pro Fernando, abraço pro Medina, Henrique Medina. Medina, o Jonathan Becker. Jonathan Becker. O William lá. Tem bastante rapaziada que ainda estão na música, né? Só que foram pra outros. Continuaram, foram pra outros caminhos, né? Pra outros caminhos, né? Então, começou lá no Arte Boa, lá, rapidamente falando. Começou com o Arte Boa lá. Esses dois integrantes fizeram parte da primeira formação lá do Arte Boa. Aí não deu certo com essa rapaziada aí. Eles encontraram eu e o Fernando no meio do caminho. Só pegando o ganchinho, nessa época aí o Arte Boa, ele só tocava na Restinga ou chegou a pegar aquele hype aí, né? Porque em 2017 ainda tinha um pouco de casa noturna mais do que hoje. Chegaram a estourar a bolha? Não, nós estouramos a bolha. Ficamos mais lá, né? Mais concentrados, né? A gente tocou no centro, a gente tocou nas horas. Isso, fomos na Cidade Baixa, fizemos algumas casas na Cidade Baixa, fizemos, né? Fizemos, sim. E daí com o Fala Tu, foi um negócio onde a gente se expandiu, né? Que a gurizada quis fazer um negócio mais profissional mesmo, né? Eu e o Fernando, a gente sempre teve uma cabeça muito, assim, além. Sempre pensava lá, a gente tem que chegar lá, vamos chegar lá, vamos batalhar. E a gurizada desistia muito rápido, né? Então, eu, o Fernando, o Brian, um abraço para o Brian de Samba da Tarde. Então, foi essa gurizada aí que fez com que o Fala Tu pegasse o nome, né? E tocamos muito em Alvorada, Circo Vermelho, Canoas, Leão e Clube. Ah, mas a gente está falando isso já de agora. É isso, é o Fala Tu já. Isso, isso mais recente. O Fala Tu, né? O Fala Tu começou, tipo, há uns 5 anos atrás. O Arte Boa, há uns 7 anos atrás, 2017. O Fala Tu iniciou ali em 2019, 2020, por ali. O Fala Tu iniciou, né? Entendi. E deixa eu só pegar esse ganchinho, vindo nesse ganchinho. Porque aí, obviamente, o pessoal, quando é cria do bairro, deixa eu pegar só um gancho aqui antes de eu falar isso, mandar um beijo para o Mayander aí, produtor, que está aqui ligado com a gente. Nego Braio, que está aqui ligado aqui com a gente. Tá bom, chamar de Braio, mano. Não tem como não chamar de Braio, vai ficar Braio agora. Abraço, Braio. Minha escola, sou grato por tudo, está aqui. Ele, Nego Braio. Tem o Douglas Anjos ligado aqui com a gente. Hugo Teta, Loteta. Abraço, irmão. Tamo juntas. Deus, vamos tudo de volta. Ai, meu Deus. Por que Teta? Bah, mano. É o filho do... Sabe quem é feliz, né? Ele é fofinho, né? Ele é fofinho. Ele é fofinho. Pede para ele mandar depois no atos ali, pede para ele mandar depois no atos ali, só. Ele parece um ursinho. Só a nega esquerda porque eu sou canhoto. Ele é meio vaca leiteira. Ô, meu, vamos voltar para a entrevista que a gente está dentro da rádio Nova Metrô. Vamos lá, vamos voltar. Ai, ai, meu, cara. Mandar um abraço aqui para o... Ele falou, eu fui feliz nesse grupo, cara. Tem o Luiz... 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 Guiana. Luiz Guiana. Animal. É os guris da Tinga. Está aqui ligado aqui com a gente. Natan Assunção ligado com a gente. A Nani Aragão diretamente da Itália, curtindo a gente aqui, cara. Dá um abraço para ela. Vocês vão ver o fofinho. Ô, Douglas, depois tu manda aqui para mim. É que vocês não sabem, mas eu tenho esse costume de pegar aqui o Fabrício que traz de vocês aqui, cara. Eu tenho o costume de mandar foto do meu mamilo para os meus parceiros. É isso que eu estou falando. O Fabrício está aí, não deixa eu mentir aí, cara. Depois que pega intimidade, já era. Estou lascado comigo, né? Já era. Mandar um abraço aqui também para o... Vamos ver quem mais. Tinha um monte de gente aqui, cara. Tem o Chaveirinho, tem o Natan Assunção. Bora, rapaziada. Estamos juntão. David Nathel, baita cantor aqui de Porto Alegre, aqui do bairro Partenon. Que tem uma música chamada Errei Fui Moleque. Um abraço, irmão. Baita som. Vamos ver quem mais. Tem o Leozinho, que delícia. Já fizemos quatro. Leozinho, que delícia. Esse aí é o parceiro também. Vai, é o Teta. É o que delícia. Sabe, os garotos são lindos, né? Um abraço, Leozinho. Tamo junto, irmão. Um abraço. Feliz demais por vocês. Tem o Leozinho ligado aqui com a gente. Nego Brian. Vamos ver. Meu, tem muita gente ligada aqui com a gente. Eu sempre gosto de enaltecer. A Pátria Valdez também mandando mensagem. Cara, mas deixa eu voltar para vocês aqui. Porque o Rafael Moreira falando aqui de Rio Grande assistindo vocês. Maravilha. Samba neles. Vamos de samba neles? Vamos embora. Simbora, né? Depois eu falo sobre as minhas curiosidades. Vamos fazer mais uma coisinha, então? Bora lá. Faz um bem menor. Vamos simbora. Vamos junto. Vem. Vai lá 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 já. Vem. Viá lá 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 lá. Alla lá lá. Bala boafort placement. Nós vamos lá menino. Arrança tudo, meu parceiro. Alla lá 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 lá. Bala weights. Rai lá 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 lá. Se liga na ideia, hoje tu não escapa não, eu dou um jeito de comer na minha mão Mas quem diria que depois daquele dia eu iria te encontrar Não para, se você me deixa louco, não para, quero sempre mais um pouco Se não quiser ficar comigo, melhor meter o pé que já tem outra que me quer Não para, se você me deixa louco, não para, quero sempre, sempre, sempre Se não quiser ficar comigo, é melhor meter o pé que já tem outra que me quer vai lá 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 é isso aí aqui climão cara que está dando os suja radio e metrô eu estou aqui com os meninos do grupo fala tu nego viu Bora minha rapaziada do Fala Tu, negoiu, ligado com a gente na programação E dentre tantos outros ouvintes que estão ligados aqui com a gente na programação Mas voltando E aí veio pandemia né mano E aí veio pandemia né E aí a gente tá falando de comunidade, a gente tá falando de samba, de pagode Que não é o forte do Rio Grande do Sul e que o povo do pagode que se lasque E aí vem uma pandemia que o grupo obviamente para É, falou tudo né Que o Fala Tu iniciou o trabalho no ano de 2019, dá pra dizer isso E aí conseguiu sair da bolha, obviamente que a gente sabe E eu costumo dizer isso cara, porque tipo, eu sou de comunidade, eu moro ali na Cruzeiro E a gente sabe que no Rio, aqui em Porto Alegre tem uma parada que tudo bota o rótulo na gente né mano Ah é, grupo de comunidade Vamos dar bem a real Tá, e aí furamos a bolha E aí mano, depois pandemia, como é que foi a situação? Meu, na pandemia, tipo, a gente fechou tudo né Nós que, tipo, que a gente trabalha com a música, a gente teve que ficar isolado Todo mundo teve que ficar isolado, né Nada de clandestino Não, não teve clandestino, nós respeitamos ali certinho Ah, mas eu tô vendo ali pelo sorriso ali do bigode Cipá Bigodinho Cipá Tá, mas enfim É que na pandemia, tipo, eu particularmente, eu fiquei mais isolado em casa com a minha família ali Entendi É que na pandemia nós não tava junto né É, que na pandemia já era outra galera né Agora que voltou essa galera né, que era os antigos do Arte Boa né Isso E agora que voltou né, mas na pandemia meio que parou geral né Parou geral, parou geral O pessoal tava curtindo festa assim, mas não tava tocando né Sim Mas muita coisa dificultou pra nós né, isolou geral né O samba, o pagode ali foi onde que deu uma parada né Beleza, e vocês vieram querendo de verdade a partir de 2021 É cara Não, na verdade é, os guris do Fala Tu, eles já estavam com trabalho O que que acontece Zé, tipo, a gente, quando a gente veio montar o, esse projeto aqui Que a gente tá agora É, a gente tava com alta formação, Zé Léo Daí tipo, eu chamei o Joninha E o Joninha falou, cara Por que que tu não acha que a gente continuar o projeto do Fala Tu Porque o projeto do Fala Tu, eles estavam vendo bem Eles estavam, eles estavam, uma boa caminhada Forando a bolha, digamos assim, né Entendi Que a gente fala, né Tirando esses paradigmas de samba de comunidade Isso, isso, exato Isso, exato, exato Eles já estavam vendo bem Então, tipo assim, ó Cara, vamos começar o Artboard novo Tipo, vamos fazer um Instagram novo, cara Vamos ter que começar tudo do zero, sabe Seguidor do zero Convidar todo mundo do zero Então, tipo, eles já estavam com o Fala Tu Tipo, ah, já tem uns seguidores ali Já estavam com um trabalho, digamos assim Pronto Que, tipo assim, aconteceu É, aconteceu dos músicos, tipo Migrarem É, migrarem pra outros projetos, entendeu Então, tipo, aí Tipo, quando eu convidei o Joninha pra entrar no Artboard Eu falei, não, então, porque a gente não continua como o Fala Tu Cara, pode ser Pode ser, não tem problema Aí a gente conversou também com os demais integrantes Entendeu? Tipo, pra não ficar uma coisa chata também, né Pô, meu, vocês continuaram com a banda e nem nos avisaram, entendeu Tipo, então, a gente conversou com os demais integrantes Que faziam parte deles Pô, incentivaram nós ainda, né Foi os que iniciaram, né Comigo essa caminhada Que era o Nego Brian Hoje é do Sama da Tarde O Luiz Fernando O Fernando lá Que fez parte do Pagode do Elui De coisa e tal Eu entrei em contato com eles, né Pra ver se eles aprovavam, né Porque eles iniciaram comigo, né Só que daí Hoje eles não estavam Estavam em outros projetos, né Então, daí eu falei com o Douglas Vamos entrar em contato com os gris Os gris estão de acordo com o Estado Eles falaram, não, bora usar Eles até incentivaram Não, usar Não, ocuparam Se você precisar de um apoio Nós estamos aí Então, tipo, pô, você achei muito legal, sabe, cara Tipo, porque a gente tem A gente tem que ser assim, né, mano Tem que apoiar, tipo Temos que apoiar o nosso Independentemente se Tipo, pô, meu, hoje a gente tá com o grupo aqui Aí amanhã acontece O cara migar pra outro grupo, entendeu Isso aí acontece muito, né Meu, é ciclos, né, cara É ciclos Eu falo que tudo é ciclo, mano Continuamos mantendo contato Continuamos falando Vamos continuar se apoiando, entendeu Se tiver que se apoiar, a gente vai se apoiar Nesses dias eu vi recentemente uma entrevista Que o sertanejo já tá sempre alto Porque os mais grandes do sertanejo Eles puxam aqueles que estão começando no sertanejo, entendeu Os mais grandes têm esse engajamento de puxar, né No pagode não existia isso, né Não existe muito Agora tá se mudando isso, né Os grandes lá dificilmente buscam os pequenos, né Pra instalar junto, né Então a gente precisa mudar isso, né A gente precisa unir Em vez de ser competitividade Tem que ser irmandade, né O pagode, todos tocam E pessoas ajudam pessoas, né O que seria da gente se não fosse as pessoas, né No fundo é tudo sobre pessoas É, então tipo A gente faz um trabalho pras pessoas, mano Então tipo, se tu pensar assim Ah, vou fazer meu pagode Vou ficar Pô, mano Então tá errado, mano Tem que ser menos vaidade, mais irmandade Exato É, mas esse papo aí Nossa, aí cara A gente vai passar a tarde inteira É complicado, né A gente vai tomar uns três fardos de Danone De presidência duvidosa E a gente não vai chegar no mundo Porque no final são pessoas e são egos, né É, acontece aí Quando tu fala sobre ego Acontece da iragem também O cara sabe, né Quando se fala sobre ego Aí bota tudo pra perder Mas aí o grupo então Se juntou de verdade Querendo Agora a gente vem querendo Que foi esse ano Agora vou fazer uma provocação, mano Porque tipo Eu sempre Todas as entrevistas Tô sendo muito pontual nessa parada Porque a gente, cara A gente tá no sul do Brasil, tá No sul do Brasil No sul No sul Onde o forte não é o samba e o pagode Vamos ser bem realistas Não é o forte Obviamente Vem o Jason do pagode O Jason do pagode Quando entrou Chegando aqui na rádio Novo Metro Meteu o pé Deu com a rádio Saca A rádio virou nacional Estou falando ferrugem Meu, todo mundo desce pra cá e explode Todo mundo que desce Ska, ele, tie Que é o George Enfim Mas a gente sabe que o forte Do gaúcho Num todo Não é o samba e o pagode Eu sempre costumo Trazer também Dados e estatísticos A gente sabe que a realidade Eu não estou sendo político Mas a gente A gente tá num estado Que é falido, mano Saca? Que tipo Passou por uma pandemia É enchente Isso, aquilo, outro Tem meia dúzia de casa noturna Pra o cara tocar Tem uma comunidade Que te abraça E naquelas Que daqui a pouco os negros estão Mano, o que motivou você Se meter o pé na rua, mano? Porque tipo Hoje em dia Eu sempre faço um trabalho De empatia Eu me ponho muito Empatia Eu não sei se vocês conhecem Porque eu acho que vocês não tem mais nem dicionário Empatia eu acho que tu só encontra No livro de Machado de Assis Porque ninguém faz mais isso É, não, é Na teoria É bonito, né? Mas na prática Ninguém fala E eu dou graças a Deus Que eu sou da comunicação, mano Tá ligado? Eu chego em casa assim Meu, obrigado Papai do céu Pra eu ter meu canudo Pra eu ser da comunicação Não ser músico Porque a gente fala De um estado, cara De uma cidade Onde você sai pra rua Daqui a pouco Vocês estão pagando Pra trabalhar, mano Saca? Porque tipo O papazinho que eles dão pro cara Não paga nenhum aplicativo De volta pra casa E o que? Meu, o que que motiva vocês? Por que meter o pé na rua, cara? O que que motiva O Fala Tuta na rua? O que que motivou? É, tem que querer muito mesmo, né? É que nem Quando a gente fez essa nova formação Eu falei pro Doc Pro Doc O que que motivou? O que que te motivou? Meu, vou meter o grupo na rua Eu responderia essa pergunta aí Com uma parada mais filosófica, tá ligado? Tipo assim, ó Tem um professor Ele é bem famoso na internet O nome do professor é Clóvis de Barros Conheço? Porra Então, mano Ele tem uma palestra Que ele fala sobre felicidade, tá ligado? A palavra felicidade, tá ligado? Já pega o recorte aí, família É, tipo assim, ó É uma parada meio filosófica, tá ligado? Mas, tipo assim, ó Eu tomo muito isso pra mim E eu tenho certeza que os meus Os guris vão concordar comigo Porque é um sentimento Que todo músico tem, tá ligado? Felicidade, mano Tipo assim, ó Na palestra dele Desse professor aí Ele fala que a felicidade Tipo Tem várias definições, né? Tá ligado? Que filosofia Não tem uma resposta pra nada É Perguntas Perguntas infinitas Então, tipo assim, ó Não teve uma verdade absoluta Não tem verdade absoluta Exato Ele fala sobre O que é a felicidade Tá ligado? E ele, tipo Tem uma parte Da palestra dele Que eu achei muito Que eu acho muito interessante Que eu levo isso pra minha vida, né mano? E eu acho que os guris também Tipo Que a felicidade é a potência de agir, né mano? Tipo O que que tu faz na tua vida Que te deixa feliz, mano? Porque tu sabe que, tipo assim, ó A felicidade Ela não é um momento Ela não é um estado, tá ligado? Ela não é um estado Ela é um momento Tipo Agora tu tá feliz Tu não tem como ser feliz O tempo inteiro, mano Não tem Tipo A vida Ela é cheia de melancolia, tá ligado? Tu passa mais momentos tristes Do que momentos felizes, mano Então, tipo assim, ó Os momentos felizes Eles são raros, tá ligado? Os momentos felizes Eles 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 são aqueles que Que tu tá Que tu tá vivendo Que tu não quer que acabe Tá ligado? Ô meu Tá Eu tô Digamos Gosto de assistir um jogo de futebol Tô Tô falando isso Não 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 Entrando no conceito de homem, né? Mas tem As mulheres também Ah, gosta de se maquiar Ô Agora Eu assisti meu jogo de futebol Vou comer meu sorvete Ô mano Tu tá ali Tá assistindo teu jogo de futebol Tá comendo teu sorvete Mano Tu tá feliz ali Tá ligado? Bagulho simples Mas tu tá feliz, mano Isso aí é felicidade, tá ligado? E agora Trazendo pro lado da música, né mano Ô mano Quando a gente tá tocando A gente é feliz, tá ligado? A gente Pô, meu A gente pode tá Tu pode tá estressado Com a nega velha em casa Tu pode tá cheio de problema No trabalho Tu pode tá Assim, ó Tu pode tá passando por Tudo, tá ligado, mano? Mas quando tu Sobe no palco Quando a gente se junta pra tocar, mano Não só no palco, tá ligado? Não Não digo só no palco, tá ligado? Tá ligado Eu pegando o ganchinho Mesmo quando a nega velha tá braba Tá no veneno e fala Bato, saiu de casa Tu não deixou Acabou o gás E tu tá no palco aí, cachorro Mesmo assim É foda Porque tipo assim As noções da gravia Elas entendem, tá ligado? Mas tipo É esse sentimento Que a gente carrega Dentro de nós, né mano? E tipo Não só nós Mas acho que todo mundo Tá ligado, mano? Porque tipo assim Mano, não é por dinheiro Não é por status É por questão de alma Tá ligado, mano? Alma Porque aqui infelizmente Tu tem que querer muito Assim, né? Tu tem É uma coisa que Vai te dar muito prazer, entendeu? Então que tipo assim Tu não pensa no financeiro, né? Financeiro se vier, veio Mas tipo A tua alma Como ele tá colocando aqui Felicidade, né mano? Felicidade de estar ali E vocês conseguem isso, cara? Porque eu vou contar pra vocês, mano Eu tô aqui com um menino Atrás de vocês, velho Que tipo Tocou num grupo Também Chamado Fora de Linha Saca? Fora de Linha Que tipo Por muito tempo rotulado Por mais que ele não fale Mas eu falo Sabe? O grupo Fora de Linha Sempre foi rotulado Como banda de bairro Saca? De comunidade Meu, e isso Aos meus olhos Eu Tanto eu como CPF Eu como pessoa Quanto jurídica Como da Rádio Metrô Cara, isso nunca foi Nunca desmereceu Nunca me desmereceu Uma banda de bairro, mano Banda de bairro daqui a pouco Tem mais força Tem mais potência Porque ela agrega muito mais Com a comunidade Do que propriamente Com o público Que a gente sabe Que é um público cíclico Tu não vai ver de novo, cara E a gente sabe Que eu me colocando No lugar de vocês De todos os músicos Independente do tamanho Da prateleira Eu acho que há Uma cobrança Muito grande De querer Mas eu queria falar Para vocês isso, cara Por isso que eu gosto De instigar Para entender Porque, mano Não dá para deixar Colar esses rótulos, saca? Porque o tempo todo Aqui no Rio Grande A gente é tudo tão escroto Que, meu Tu tem que estar sempre provando Eu tenho que provar O meu canudo Saca? Eu tenho que provar Que eu sou locutor Que eu tenho um canudo Que eu tenho um registro Que eu tenho um diploma Tal, 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 tal Foi só 50 anos na rádio Saca? Daqui a pouco você vai falar Não, mano Mas eu toco na comunidade Eu agrago Não, mano Vocês são músicos Sabe? São músicos Vocês são doutores da alma Porque, tipo Os caras não tem noção Do trampo de você Eu sempre falo isso Daqui a pouco a negra velha Dando um veneno Acabou o gás Vocês estão em cima do palco Meia noite E aí? Dá-te os pulos Dá-te os pulos O pior é não voltar Com o dinheiro do gás Mas eu ia falar Exatamente isso Nem sempre o cara Volta com o dinheiro do gás Na casa, mano E fora isso também Que a gente está ali Levando alegria Para outras pessoas Que estão lá Às vezes com o problema Que tu Não, e tu tá Tu cara está demolido, mano Tu está demolido Por dentro rindo Porque normalmente A gente está assim Em casa Vamos dar uma banda Precisa se parecer Daí tu vai lá Para te alegrar Naquele ambiente Então a gente está ali Proporcionando aquela alegria Entendeu? Que legal E às vezes a gente nem Está recebendo por isso Como tu falou Às vezes não paga Não paga tu sair de casa Tem uma parada Que fala da conexão Tu tem que se conectar Com a pessoa Ah, tu me ouve? Ah, tu me ouve na rádio? Pô, cara Direto, mano Quem é o comunicador Mais querido aqui da rádio? Ah, eu Eu gosto de todos Não vou entrar em polêmica Não vou entrar em polêmica Mutei o microfone dele Fala para mim aí Quem é o mais querido da rádio? Ah, não É ele, né? Ele é o melhor Mutei Mutei teu microfone Quem é o mais querido da rádio? Deixa eu ligar Para não me complicar Mas é conexão, mano É conexão Tu tem que se conectar, né, mano? Tipo Pô, a pessoa que está ali te ouvindo Às vezes É sobre isso, cara Às vezes ela está com depressão Tá ligado, mano? Às vezes ela Que legal que tu me ouviu Pensei que fosse só meus filhos Que meus fez, cara Fiquei orgulhoso, cara Que legal Eu sou fã da rádio aqui, né, cara? Que legal E no fundo é sobre pessoas, cara E sobre conexão Fala comigo, pergadinho A música foi feita Para alegrar as pessoas, né Principalmente o pagode Ele tem essa Esse DNA, né De contagia, assim, sabe De uma forma incrível, né A pessoa está ali Está triste Começa a tocar o pagode E a pessoa Toma uns kits Toma umas coisas E a pessoa já está dançando Que legal Mas já que a gente está falando sobre isso Vamos com mais um pagodinho? É, meu A gente tem Quebrei, quebrei Eu canto no meio Quanto tu não falar para mim Quem é o mais querido da rádio Sai do cima do muro Que eu não vou deixar tu falar Puxa o maio O Andy vai puxar uma O Andy vai puxar uma Faz um Lá maior para mim Vamos lembrar umas coisinhas Da gente Simbora, né É assim Apaga a luz Apaga a luz Deita ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Tome cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Fala tu Apaga a luz Na intimidade Apaga pro céu É gostoso Na massa Deite emoção Apaga a luz O desejo Acesa no meu coração Me abraça Me beija Minha abraça Me beija Me beija Me ama Me pegue a carinho Me pegue a me arranhar Me chama de amor Me chama de amor Me chama pro céu É gostoso Na massa Deite emoção Apaga a luz O desejo Acesa no meu coração E marque Um dia Em sua agenda Pra mim Vamos sambar Já estive Bem triste Mas não tão triste assim Por favor me liga Me liga Me xinga Xinga Me convida Pra sair Prometo E deixo Ah eu dou o jeito Aquele jeito Dou o jeitinho De sair Pra te encontrar Sem eu vir Na cama De deitar Na sua cama Na sua cama E acabar de ver Esse programa Pois quem ama Não suporta Não suporta Não suporta Caramba Caramba Tô me obrigando a beber Vocês querem Me obrigando a beber Chega Tô tremendo aqui A mão Essa daí Que tu puxou Na final Pede Me deu Mas a primeira Tu me pegou Entreguei toda a minha idade Ele gosta Ele gosta E rola isso no repertório Desgurir Porra Eu confesso que eu não tô mais acostumada A ouvir isso Vou ter que ser obrigado a ir pra Restinga Alô Restinga Eu tenho medo Eu tenho medo de ir pra lá Que Juro mano É a caverna do dragão Se o cara encontrar um velho baixinho Lá já era Olha só Eu não sou de lá Eu não sou de lá Agora tô ligado Agora tô lá Eu tenho medo Só tem a entrada Não tem saída Se tu encontrar um velho De cabeça branca Lá Tá ligado Meu Hare Krishna Já era Tu nunca mais Tu não encontra mais o caminho E quem fala mal da Restinga Porque nunca foi lá É Quem vai lá já sabe como é Aí que eu te falo Já diz né Tinga teu povo te ama Isso aí Tem Eu só não vou porque eu tenho medo Medo desse fato Tá ligado Não é a violência Não é a violência Minha música Andy Diz o Douglas Angeles Aqui daqui a pouco Eu vou falar sobre isso Tem a Nessa Barcelos Falando Vamos Andy Cunhado Cunhado Beijo pra ela E principalmente pra Negar Beijo Negar Queria que vocês mandassem um abraço Pro grupo Urubu Cheiroso Diretamente de Santa Cruz Aí ligado com a gente Urubu Cheiroso Tá aí cara Pô se não me pega aí Olha aí Vamos ver quem mais Tá ligado aqui com a gente Tem o Leozinho do Que Delícia Boa Falou tudo Tá aí ligado com a gente Na programação Abraço Tem o Kleber Buiu Lá de Deixa eu buscar agora Meu Vale dos Sinos Que eu não me conflito Tá aí ligado com a gente Na programação Tem o Janunes Sambatê Tá aí ligado com a gente Na programação Sambatê Sambatê É uma das nossas referências É uma escola né cara Pô cara Deus o vive Respeito o máximo Sambatê Obrigado pela moral Muita gente ligada Com a gente na programação Muito Muito né Quem são as referências De vocês lá cara Mano tem bastante né De lá Da terrinha Novo Estima Novo Estima Porque eles começaram Com o Mishima Samba né Sim Zoeira Zoeira não é da Ritinha Mas é uma das nossas Tem pessoal Nego Chileco Chileco Ah Nego Chileco Que dali eu vejo ele Abraço Beijo Beijo De mão dele Porque dali é um monstro Né cara Professor Pereri 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 Nego Chileco É o prateado do sul Né cara Vamos colocar assim Né É o maior humildade Nego É show de bola Tudo que pede pra ele Uma opinião Ele chega Participa Vem no ensaio do cara Dá uma ideia Que legal Um cara só Show de bola Show de bola Tem vários lá Tem o A Moleque Também Que saiu da Da Restinga Novo Estima Estima Samba Tem muita banda Tem muita banda Deus lhe Nas bandas aqui do sul Cara Eu particularmente Gosto muito do Piração Eu gosto bastante do Piração Eu escuto bastante do Piração Eu acho que Eu sou fã dele Pra mim Tute Tá se molhando Eu tava falando Sobre isso ontem É um time muito diferenciado Né mano Douglas Eu tava falando Sobre isso ontem E com um menino Aqui que trabalha Aqui na rádio Que é chamado Xande Xande C Que é um puta De um compositor De samba E ele fala Sempre uma parada Cara Eu sou o maior fã Dos meus amigos Sabe E tava eu ele Mas o Deco Costa Que faz o Viola Também E a gente tá falando Sobre isso cara Que a gente tem Que enaltecer O que é nosso Sabe A gente acaba Daqui a pouco Botando uma barreira De tipo Ah não vou falar Não mano A gente tem que falar Tem que falar Tem que falar E pra mim o Tucci Tá tipo o top 3 cara Cantor Aquela parada que eu falei Menos vaidade Mais irmandade É exato mano O samba eu acho Se expandir vai ser Dessa forma Tá ligado cara Tem que tirar a vaidade E aí de vez em quando O cara fica Mano Eu sou de beijar Xirico Xirico é do meu tamanho Chega abraço Beijo ele Tá ligado Tá maluco cara Uma referência Fala de sério né Fora da curva Que nem dizem né Fora cara Mas falando Mas vamos pro Fala Tu Que é o mais importante E aí falamos já um pouco Dessa história E essa música autoral mano Porque tipo Eu to acostumado A ver as bandas A resenha A seleção E não sei o que Mas geralmente O pessoal já vem Com o repertório pronto Do pagode 90 E essa música Vocês tocam Música autoral Ou eu to viajando Eu to devaniando A primeira música Não era autoral Não era autoral A primeira era autoral Música paranoia E isso foi exigência De vocês assim Não vamos ter uma música autoral Cara sim Porque tipo Assim como a gente faz O pagode cover né Mas tipo O nosso foco Tipo O artista Pra ele se promover E ter que mostrar A própria identidade né cara Então tipo A gente toca cover sim No nosso show Mas a nossa ideia É colocar As nossas músicas autorais Pra tipo Pra galera conhecer Nossas músicas Curtir nossas músicas né Que demais cara Tipo Tem os três Tem três ou quatro Essa música paranoia Músicas Então não é só uma Não tem mais Tem mais Essa música paranoia Que a gente cantou aqui É a composição minha Eita É a composição minha Tem a música Tá mas isso foi antes De conhecer a comadre Porque ela tem né Foi antes Foi antes Foi antes Foi bem antes Tá Vamos deixar bem claro Que a gente sabe Tá comadre Não ela sabe Ela não conhece Ah então tá tudo certo É a composição É só a história ali mesmo né Tem a música Ponto final também Que é a música do Robson O Johnny também Tem umas canetadas ali Opa A gente tem compositores Dentro do grupo né Que legal cara Cada um tem um pouquinho né Que legal E isso tá na gaveta Isso vocês estão produzindo Como é que tá Essa questão Dessas músicas autorais É a gente vai começar Os trabalhos né Agora né Autorais né A gente já tem Eles é Só trabalhar mesmo né Trabalhar Colocar range Eu não tô botando pressão Em vocês Essa neta é o meu trabalho Só curiosidade Não mas a gente quer Botar pra rua mano É uma oportunidade Bota a música de vocês Aí pra rua Divulgar A gente quer botar pra rua A gente quer mostrar Tá e a gente começou Do zero então né O grupo começou do zero A gente porque eu já tô junto Já tô inserido Diante do grupo Fala Tu E como é que tá nas redes sociais E como é que tá nas redes sociais O grupo Como é que eu acho eles Cara a gente tá só no Instagram Por enquanto Só no Instagram Porque eu vi que vocês me adicionaram Depois eu não me adicionaram mais Eu não entendi nada Não sei se era pra eu mandar nudes Sério cara Eu não sei se vocês mandaram Não acho que mandaram uma parada pra mim Depois apagou E depois veio um outro Não sei se vocês marcaram Ah não Não era pra ter marcado zero Era pra ter marcado o JR Sério que a gente Ah o nome de vocês Eu laguei no mel Tá ligado Azar Fala aqui que eu tô cansado Eu ia largar nos garfos Mas com uma semana Do dia 27 Agora eu não posso mexer né mano Ah laguei no mel Ah se não vê no amor Ah se não vê no amor Vê no tambor Aí eu sou de falar né mano Vem de cruzilhado Vem de acontecer O Joninha das coisinhas É cara Não mas como é que tá o grupo Como é que tá o grupo Nas redes Vamos Instagram Estamos trabalhando só no Instagram Só no Instagram por enquanto Por enquanto É Grupo Fala Tu Se tu botar Grupo Fala Tu Mentira Direto Direto Sem underline Não sem underline sem nada Nada Só Grupo Fala Tu ali Vai aparecer Vai aparecer uma foto ali Com o Logan da banda né Que legal Inclusive tipo a gente tirou umas fotos agora Que legal Tamo com uns trabalhos aí Do bolso ou já teve gente Já parceiro já ajudando nessa Do bolso Do bolso Caramba Mas teve um descontinho dos gri Também pra te ajudar Ah então vamos falar sobre a fotografia Então vamos falar sobre Uma amiga nossa lá Catiele Alô Catiele Deixa eu ver a minha câmera Obrigado viu Como é que é o nome dela Arroba É Catiele Luz Fotografia É isso né Isso é Arroba Catiele Luz Fotografia Obrigado por fortalecer E os guris cara Obrigado Por dar o descontinho É Quando é que foram feitas as fotos Foi domingo Ah por isso que esse bigodinho Tá na régua ainda Tá entendi E foi tudo no bolso né cara Inclusive em parcerias aí Se quiserem patrocinar os guris Guris estão É cara Porque eu esqueço Meu tudo tem que Tudo pra As pessoas ajudam pessoas né cara Exatamente A gente tá Estamos abertos aí Mandar um grande beijo cara Quanto isso Quando a gente vai falando aqui Mandar um beijo aqui também Pro pagode do Freitas Que já tá lá em Itajaí Uma banda também Com uma formação agora Começaram há pouco tempo Cantor era cantor de banheiro Só pra vocês entenderem Cantar pra caramba mano Sem vício Sem nada cara Mandar um grande abraço pra eles Estão na rua aí Defendendo o nosso samba gaúcho Lá em Santa Catarina Mandar um grande abraço pra eles Quero que vocês mandassem um abraço aí Abraço aí E fazer link né cara Porque eles estão lá na Zona Norte Fazer esses links Claro Zona Norte É muito importante cara Quero que vocês mandassem um abraço também Pra Luísa Olhando Que é uma baita de uma cavacinista Nossa Que tá aqui ligada Mandando um abraço pra vocês Um abraço Luísa Um abraço Luísa É aí Bang se temperou Tá beleza Vou esperar você Olha o Bang se temperou Olha aí Tamo junto irmão Chama nós no Insta lá Tá aí Deve tá por aí Vamos se encontrar Fazer uma resenha Vamos embora Tá A Tiele Canta meu amor Olha aí Eu vou cantar Eu sou casado Só queria deixar bem claro Vou cantar Vou cantar Não mas acho que foi na hora Que tava cantando né Acho que foi na hora Que tava cantando Que ela tava te dando essa moral Viu Já ajuda né E o Bang se temperou Tava mandando aqui um salve Pra vocês aqui cara Tava aí ligado Obrigado por acompanhar Negoio que tá aqui ligado Tá aí Joinha Fala daquele momento Em que chegamos no Acadêmicos E fizemos um baita balança Ah falou rindo né Não só fala de cima do palco Debaixo do palco Não precisa contar Ah já nem lembro Ah já nem lembro Só fala da história Dá pra falar? Tá mas aí já era a formação do Fala Tu Onde? Era Fala Tu Era Fala Tu Vai Era Fala Tu Jonathan Becker Fernando Brian O Tieta tava presente Também Não é Tieta Eu perco tudo mano Douglas Angeles Douglas Angeles Não dá pra falar o nome dos caras Se não me perco nada Vou te dar uma tetada Mas balançaram tudo ali cara Que legal Era uma escolha de rainhas Uma escolha de rainhas Tinha bastante Bastante Tinha umas gurias lá Tinha uns jurados Tudo né Deu até uma treta lá Tinha um velho mesmo Querendo entrar no meio da banda Coisa e tal Deu uma correria A nossa produtora A mulher do Fernando Alelli Lá Aí o cara nos empurrou nela Aí eu fui lá Também nos empurrou no cara Aí o cara Deu ladáia Deu ladáia É o suco do pagode Não acontece É o suco do pagode Sem ladáia não é pagode Se não tem ladáia Não tá bom o pagode Tá aí Doinha presidente Bora pra cima deles Tem o Adriano Rodrigues Aqui ligado com a gente também Mandando abraço pra vocês Luca Bode Tá ligado Opa Tá aí ligado com a gente Na programação Mas meninos Como é que tá Como é que tá a questão Obviamente que a gente sabe Que a gente mora em Porto Alegre Vamos começar Vamos ser bem realistas Como é que tá a questão Já tem agenda já Pra vocês no final de semana Como é que tá a agenda de vocês Agenda cara A gente Tamo querendo Não Tamo querendo Tamo querendo A gente Que nem a gente explicava A gente tava com uma programação nova Duas semanas Duas semanas Não Vocês estão de loucura comigo Ah vocês querem me enlouquecer É duas semanas que a gente voltou Ah vocês querem me enlouquecer Aí tipo Pô a gente é meio que na rádio Tipo uma baita Tipo uma baita vitrine Uma baita vitrine Né cara A rádio né cara Que o comunicador não tem o que fazer não Mas enfim Vamos lá E a gente tava Pra fechar uma agenda privada Agora o dia 13 Que é a agenda privada Que a gente sabe Que salva os guris Né cara Sabe daí tem comida Ah tava louco Cara é que eu mais gosto Privada é melhor É melhor É que o cara come né O cara leva pra casa Comida Leva no mercadinho E daí a gente tá juntando mais uns materiais agora Pra gente poder se lançar no mercado Vender né cara Porque tipo a gente sabe que Tipo um grupo de pagode é um produto né cara Então tipo os contratantes assim Pra eles contratar teu trabalho Tu tem que ter um produto pra apresentar né Tipo claro Claro os guris já tinham Já tava com trabalho ali Mas tipo era outra formação Entendeu Entendi Então tipo digamos É uma nova identidade É tu é um contratante Pô mano Manda um vídeo de vocês aí Tipo a gente não tem vídeo junto Tô indo tocando na noite Entendeu Juntos todos nós aqui Essa formação que tá agora A gente tem vídeos com outras bandas Com outras formações Mas tipo essa formação que tá agora A gente não tem Então a gente vai colher uns vídeos Colher um material Pra apresentar pros contratantes Mas Alô contratantes É se você toca aqui Mano a gente tá pronto Não tem Tá e eu quero contratar Os meninos do grupo Fala tu Como é que é a formação que vem Vem tipo pagode de mesa Roda de samba É uma parada pocket Como é que é São quantos integrantes Fala tu São seis né Vem batera Vem baixo Vem tudo Ou não Cara depende do lugar Se for um lugar assim Que tipo Peça Peça aquilo ali Peça aquela estrutura Entendeu Tipo lá se for uma quadra De escola de samba da vida Ou se for um lugar Onde comporte muito mais gente Daí a gente leva A gente leva batera A gente leva baixo Agora se for um lugar Onde não tem Não tem tanta necessidade Assim com som Mas a gente vai com pagodinho de mesa Ali Boa E balancete nele Não E o repertório Bom demais Diferenciado E se o Fala tu Agora faz de conta Que eu sou a frada Afrodescendente madrinha Pudesse botar vocês Lá na quadra da restinga Lá cara E tivesse que chamar Uma atração local Quem é que subia no palco Fala tu Só podia um Tem muito Muito né Tem muitos né mano Atração local É Não Do Rio Grande do Sul né mano Eu vou falar por mim tá É Não pode ser cada um É uma questão individual É só eu filtrando Vocês vão entender Eu gostaria muito de tocar com o Zoeira mano Com o Zoeira Eu acho o Zoeira Musicalmente assim Pelo astral deles Tá ligado Tipo É loucura Eu gostaria muito né Daí isso já é uma questão Mais individual né Fala Camilo É Eu acho que o Zoeira Também é uma banda Muito 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 assim Que a gente se inspira né Se inspira Ah cara Tem o Fina O Fina também O Fina também O Fina também O Fina O Henrique Salles É um cara que começou Comigo uma banda também Lá atrás Um abraço Henrique Henrique é da Restinga também É o Henrique é criado A Restinga também É Ficaria ali Zoeira e O Fina O Fina né Meu comentário Você vai falar O Fina Fala aí Fala Aquela coisa meio toda Zoeira Palancete né Os guris gostam Os meus coisinhos Eu acho que ninguém tem Aquele repertório deles Eu acho né Porque só com uma banda A gente tem Para um lugar Para um pano Três bandas As três bandas Tocam a mesma coisa Eu acho que na minha opinião Eu acho que o repertório deles São diferentes E o nosso rebolo Também Só para contrariar né Como eu sou muito fã De voz né Então eu admiro muito A voz do Tucci Gostaria muito de Cantar com cooperação Caralho A pessoa Deixa eu falar Zoeira abrindo Piração e depois vocês no palco Eu vou dizer que Esse é um sonho Ser realizado sim Porque os caras São referência né São referência Para nós É tipo Eu cresci Ouvindo o Zoeira O Zoeira Eles tem 20 anos De estrada Mais de 20 anos Eu acho O seu Pingo Deve estar com 60 anos Eu cresci ouvindo O seu Pingo Brincando Eu gosto dos gritos São referência Para nós Não esqueça Que demais Já estamos terminando a resenha Aqui em 16 horas e 58 minutos Já deve ter ouvido isso né Eu odeio o bordão Mas já deve ter ouvido Eu falar isso aí também E cara Eu jamais desejo sucesso Porque eu entrei aqui na rádio Falando sucesso Para todo mundo E sucesso para mim Hoje em dia Eu estou bem sem filtro Sucesso comecei a falar Como se estivesse me limpando Então eu não desejo Independente do tamanho Do artista Eu sempre falo para todo mundo Zé quando é que foi O dia que tu zerou Ta vida como profissional Quando eu entrevistei Marquinhos Satan Sabe Meu para mim Que dali foi muito massa No estúdio da Rádio A Rádio de Nova Metor Me proporcionou isso Sabe Que é um cara que tudo Sabe Tá ligado E no sul Cara São vocês Vocês me motivam Novamente eu falo para vocês Cara eu virei Eu me formei E o locutor de rádio Não comunicador Locutor que tem o registro Sim Aqui chegar com muito pan Para cima mano Tá tudo errado Pode dar um bico na canela Tá ligado Porque tipo A gente é um veículo De transporte Entre vocês E os contratantes E quem gosta do samba E eu não posso Não posso ser maior que ninguém Só na questão de altura Que aí não tem o que fazer Mas eu me formei Para vocês então Cara Eu jamais desejo Sucesso Que a gente começa a fazer Um trabalho de empatia Ver como é que é a parada E meu Sucesso É a gente sair todo dia Para a rua de cabeça erguida E voltar para casa Tá ligado Voltando com cachê Sem cachê O cara que faz as oito Eu faço as minhas oito Ainda faz 23 anos Que eu faço as minhas oito Eu sou formado Da comunicação Mas eu tenho que fazer as minhas oito Mas mesmo assim Cara Vocês já são um sucesso Por sair para a rua Sabe De meter a cara A tapa De vir na rádio Novo Metrô Porque mano Eu sempre falo uma parada Cara Meu cara Tem que ter três No meio das pernas Para poder vir aqui no estúdio Cara Sabe Porque eu falo Graças a Deus Que eu não sou músico Porque Dá um nervoso Saca E vocês estão aqui Vocês tem noção Que vocês estão Tem a Nani Que está aqui Lá na Itália Vocês são representantes Do pagode gaúcho Neste momento Sabe Então tipo Cara Vocês já são um sucesso Mas eu vou desejar Do fundo do meu coração Cara Que eu sempre digo uma parada Hoje em dia Para o cara Meter esses loucos Que a gente faz aí na vida De voltar para casa Sem cachê Do que Subir no palco Que os caras Não tem noção Que a gente passa por trás Quem segura Todos subiu a família Então mano Vocês estendam para a família De vocês Um grande abraço Da Rádio Metrô Se sintam Abraçados Pela Rádio Novo Metrô Quebra Se tinha alguma parada Aqui Algum bloqueio Junto com a rádio Não existe Saca Vocês são abraçados Esse aqui é um lugar De fala de vocês Não é meu O Júnior só paga a conta Só fala para ele Ele só paga as contas Tá ligado E cara Que Deus e meu pai Algum Posso estar sempre Protegendo vocês Dá para ver no olho De vocês O que vocês estão querendo Não deixa pegar Sabe E a gente tem que falar Com muito orgulho Eu falo com muito orgulho De onde que eu sou Eu sou da Cruzeiro Ah mas o meu Tem comunidade Tem que cuidar A facção Não me interessa Eu sou da Cruzeiro Sabe Eu sou cria da Cruzeiro Sabe Foi um projeto social Que me salvou Eu podia estar no outro lado Sabe Então quando falam Essa parada De bah meu Bah mas Bah a gente toca A gente é de comunidade Foda-se mano Saca Porque tipo São eles que nos abraçam É a nossa família E exatamente E muita prosperidade mano Eu sei Imagino Não por mais que eu seja A religião Que cada vez que o cara Vem para a rádio Que aquela pressão Mano Bah tomara Que tomara Mano Amém Yaxé Saca Que seja Que vocês são Os guris que estão querendo E vocês merecem Aquilo que vocês estão propostos Eu sempre falei Eu falei isso para os meninos Aqui do pagode Do Freitas Meu Tomara que tu chegue no lugar Onde que vocês querem chegar Que só vocês sabem Onde que vocês querem chegar Saca Não é eu Que vou destinar Isso Não é o contratante Que vai direcionar vocês Não é a família Que vocês cheguem no lugar Onde que vocês querem chegar E conta sempre com a gente De verdade Obrigado 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 De verdade Fato 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 E se Deus quiser Vamos chegar lá Vamos chegar lá No topo Um abração E obrigado Desistir Não é uma opção Assim como Quando eu falei Para os guris Quando a gente resolveu Vamos fazer esse projeto Mano A gente gosta de música A gente vai tocar Até morrer Nós somos felizes A gente vai Cara Se não tem a música Na nossa vida A gente É tipo A gente não tem sentido Entendeu É uma parada Que nem a gente falei É uma parada de alma Nem é uma parada Assim Bom meu Vamos tocar Nem é status Não é dinheiro Não é nada É alma É alma É um bagulho Que tipo assim É o samba cura Eu tô ligado Então tipo assim Mano A gente vai tocar Até morrer Nós estamos com 30 Vamos estar com 40 Vamos estar com 50 Vamos estar com 60 É o maior exemplo disso Até onde Deus permitiu A gente vai tocar Eles estão com 90 Ainda estão tocando 93 Tem o serenço Então mano Desistir não é uma opção E a gente agradece Mais uma vez De coração mesmo Cara A oportunidade de estar aqui A gente sabe Da importância De estar aqui Sabe A gente sabe Da 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 Que é estar aqui Tipo a galera Que está nos assistindo Tem muita galera lá Da rexinga Que conhece a gente Né mano Tipo está se sentindo representado Querendo ou não Está se sentindo representado Entendeu Porra Os guris da rexinga Estão lá Na nova metrô Então Todo mundo está acompanhando A entrevista Que vai acompanhar Possivelmente Muito obrigado De coração também Para vocês Todos E eu peço desculpa Já na troca de câmera Que o assunto Estava tão interessante Que eu deixei a câmera No mano Tá ligado E ficamos de resenha Aqui Explodiu o homem Eu sou casado Eu sou castrado Ela vai me entender Depois Mas enfim Continua Não quero te interromper É E tipo A gente agradece A todos os músicos Que passaram Pelo Fala Tu Que passaram Pelo Horte Boa Se a gente esqueceu O nome de alguém Peço desculpa O Evandro O Vini Enfim Todos Todos Que passaram Muito obrigado De coração mesmo A gente vai conseguir Vamos seguir Representando vocês Vamos seguir Com esse sonho Que é um sonho Né cara É um sonho De todo De todo cara Que gosta de música Que gosta de pagode Não só pagode Mas todo músico Ele quer viver Daquilo ali Que ele faz Né cara Ele quer viver De música Ele não quer Tipo Ele não quer Eu trabalho de porteiro Né cara Eu trabalho de porteiro E não é um demerto Não quero Não é um demerto Não que Não tô desmerecendo Mas eu não quero ser porteiro Eu quero ser músico Entendeu Tipo Enfim O cara É um sonho É um sonho É um sonho de todo mundo E o sonho é uma parada Muito pesada Cara Exato É Por isso que eu digo Graças a Deus Que eu não sou músico Mas eu Mas eu entendo Que o sonho de vocês É tipo Eu entregar Eu sempre falo isso Que o sonho de vocês É como vocês me entregaram Agora um filho de vocês Tá Exato Ó meu Como é que você alimenta Eu não sei mano Cuida aí Eu sei que tu vai cuidar Eu entendo Sim Eu entendo Por isso que eu respeito Todo mundo que senta aqui Na minha frente Obrigado Meu Novamente Como é que faz Vamos fazer assim Bem organizadinho Todo mundo se diverte Que eu tenho pavor De terminar a resenha Meu juro Juro Eu tenho pavor De terminar a resenha Passa as redes sociais Sim Como é que faz Como é que faz Segui Deixa eu só fazer um Tu me ouve Eu sempre gosto de falar isso Queridos Você não precisa Estar presente Em todos os shows Do Fala Tu Mas eu te peço Encarecidamente Eu poderia estar roubando Matando Até mesmo me prostituindo Mas não Estou aqui humildemente Em nome do grupo Fala Tu Te pedindo uma oportunidade Opa Tamo aí gente Segue os guris lá no Insta O que que acontece Hoje em dia Dentro da nova realidade De deixar aqui no pelo Aqui tá me ouvindo Tá vendo que eu tô no pelo né Só aqui tá sabendo que eu tô no pelo né Os guris não tão sabendo Só eu, tu e os ouvintes Esse é um momento cara Eu sempre costumo dizer Que lamentavelmente Os músicos de Porto Alegre E de todo o Brasil Pra poderem ser vendidos Inclusive Não é somente o talento Está querendo Né Ou que tem o O nosso Menino do Rebolo Que tem os movimentos pélvicos Em cima do palco Não Eles são escravos Das redes sociais Porque até o engajamento Nas redes sociais Ajuda Então eu peço Encarecidamente Neste momento Que o pessoal Siga nas redes sociais O grupo Fala Tu Porque isso ajuda De uma forma absurda Inclusive Pra vendar E como é que faz Pra seguir os guris É grupo Fala Tu Sem underline Sem nada O H Mudo É o H Mudo Fala Tu Que tipo Tu é É nosso É nosso aqui do sul Então fala Tu Botar lá Grupo Fala Tu Vai aparecer lá Só grupo Fala Tu Aí vai aparecer lá Já sigam Já sigam Por favor Espalhem isso Pode chamar Pode chamar A gente ir no direct Lá que a gente responde Na hora E lá tem o Instagram Dos Gritudo Tem Dá pra seguir Tem também Tem Instagram Dos Gritudo Pera lá né Vai com calma E aí os contratantes Também vão lá No direct Lá também Pra chamar É Daí É isso Pode ir no direct Pra chamar também Tá beleza Tudo Tem o link do Whats Lá a gente responde Também Entendeu Então estamos Estamos aí Tá e aí a única ferramenta Então nossa de trabalho Por enquanto Então é só É só o Instagram Só o Instagram O Brasino ainda Estamos no Brasino já Meu pandeiro No Brasino não É só o Instagram Tá Mano vamos fazer assim O combinado não sai caro Diz aí pra mim aí Vamos sair com A gente toca uma música Aí eu fecho o olho Apago aqui E já é E já era Mas eu queria que tu mandasse Um abraço novamente Pra família de vocês Brincadeiras à parte Vocês tem a gente Aqui na Rádio Metrô Meu nome Perca o contato nosso E manda um grande abraço Pra família de vocês Que pro cara ser meio loucão Assim pro cara meter o louco na rua Tem que ter a família Tem que ter as guria Tem que ter as comadres Se não é as madrinhas Mano Vocês não estavam nem aqui Vamos falar bem a real Vamos dar bem a real Se não Quem tem Quem tem mano Quem tem aqui Sabe que é as madrinhas Que manda Quem segura as pontas em casa É elas né mano Tá ligado cara Eu vou mandar um abraço Pra minha esposa Tuani Eu acho que tá ela Tá ligado Eu não sou muito romântico Eu não sou muito de falar Eu sou bem fechado na minha Mas ela sabe É mas quando tá com os dois Cartãozinho amarelo ali Pendurado nessa TJD Sai até um belo né mano Pior que pior Ela sabe Também vou deixar já o meu Meu beijo aí pra minha nega E a Thiele Te amo muito Agradecer o meu irmão também Meus cunhados que estão Assistindo, acompanhando a gente E os nossos amigos Que estão sempre com a gente Lá da Ristinga E de todo o Porto Alegre Isso aí Isso aí Eu vou mandar um abraço Pra toda a comunidade da Ristinga Pessoal do samba né Todo o pessoal lá Que faz aquele agito lá Lá o pub do maior Lá né Lá o próprio McWilliam Lá o que faz também O samba do Beco também É outro que agita a Ristinga Quer que vocês mandassem um abraço Também pra um cara lá Cara que tipo Eu tenho o máximo respeito também Que tá pra mim Tá na mesma patamar ali De xilico Que é o Corelho mano Isso aí é o papa da Ristinga Fora de sério né mano Tocamos muito Alô Guria Alô Gurias Você é a luz Ó a estrela aí Luar Deus livre Se eu não falar do Covim Eu falo a Ristinga Eu sempre vou falar dele Ele é referência né cara Ele é referência né cara Esqueça Esqueça Não tem como esquecer Isso aí Um salve pra geral Pra minha mãe Pra minha mãe Pra meu pai Pra você Que show da Xuxa é esse Que show da Xuxa é esse Ah esse meme aí tá bombando né Agradecer né Agradecer né E o cara já vem Mas tá trabalhando Mas ela vai ver depois Vai ver depois Tem que fazer uma média né Tu sabe que o Yuri O Yuri acabou com os guris né mano O Yuri acabou com os guris O cara tem que tá provando o tempo todo Que tá em algum lugar ali O cara tem que tá sempre noticendo Direto foto Direto foto Então vamos terminar de samba guris Guris novamente viu Prosperidade no tempo de vocês Lançou qualquer coisa Vem aqui na rádio Vamos de música E tem uma frase Que tu não pode esquecer Que é a frase Fala tu que eu tô cansado Fala tu que eu tô cansado É esse bordão Eu não ouvi tu falar Eu falei Eu falei Ele não ouvi falar Fala tu que eu tô cansado 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 Ô meu Vamos encerrar com a nossa autoral Então pode ser A tu ponto final A gente começou com uma música autoral Vamos iniciar com a nossa autoral Também né Pode ser Quem manda são vocês mano Vamos embora então Um, dois, dois, três, três Música do grupo Fala tu Música ponto final Canetada do Robinho Mocim, Mocim Hoje eu acordei E vem a falta de você Na cama Debaixo do meu cobertor Aí lembrei De nós dois Daqueles momentos bons Que a gente tinha Aí do nada Me aparece apaixonada Só que eu já voltei com a minha ex E tenho a certeza Que você não é mais minha princesa Por tudo que você me fez Já era assim que o nosso amor tá acabando E aquele fogo da paixão se apagando Que pena Ponto final Ponto final Já era assim que o nosso amor tá acabando Bora gente Fala tu que eu tô cansado Ponto final Ponto final Então não venha mais em procurar Não é que nosso amor não tem mais encanto Que pena Ponto final, ponto final Oi, sim Não sabiam? Então já manda lá um abraço Já procurem lá o Vinícius Fala que vieram aqui na rádio metrô Que vocês são artistas ali Quando eu ver rola uma coisinha Tava me lembrando agora Os 45 minutos Be Black, moda masculina Da entrada da Restinga O pessoal conhece ali Alô Restinga Um grande beijo pra todo mundo Estou partindo aqui do áudio Do Instagram Do Instagram?